Onde ninguém pisou, curou Quem o mundo esqueceu Chorou, lágrimas, jubiléu Moeu, terra e céu Onde mudou na história da humanidade Foi um capítulo a partir Antes e depois, princípio e fim Terra de restrição, lágrimas, jubiléu Curtir-me e desvelheu Pra pagar o preço pelos meus pecados Foi reino, transpassado, cruze e brindado Por um rei Espírito, citado, a hora do corpo mortal Pra me fazer de mortal Sua glória é o cheiro que é natural Seus olhos tem fogo do som e o mal Em sua voz está escrito Que ele é o cheiro de todos os senhores Adorai o poder em Deus Reza o pai do poder em Deus Vem que tudo é que eu tenho e desatar o seu Só reino, só reino, só reino, só reino E fico, santo, mas além A perfeita de Deus A rica de Deus São e prefeito Justo e fidel Aleluia! 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 Estou no meio ao lhe ajudar depending aos perseveres e o coração desvanei dojuí, pensei A question that I love me is here is my mamma is there is a private love O que você se sentiu, que o mar a ver? E se derrubar o amor, e se derrubar o céu E se derrubar o amor, e se derrubar o céu Avorai o poder seu, exaltai o poder seu E se derrubar o amor, e se derrubar o céu Só ele é, só ele é E se derrubar o mais rápido A presença de Jesus, a risa de Amir Santo e hereto, justo e fiel Amorai o poder seu, exaltai o poder seu E se derrubar o amor, e se derrubar o céu Só ele é, só ele é E se derrubar o amor, e se derrubar o céu A presença de Deus, a rei de Amir O amor, e se derrubar o amor, e se derrubar o céu O amor, e se derrubar o céu Bora, tchau!